Quem vai bater de um monte de ferro? Um carro pequeno não manda isso ai não? Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Oh! O problema ele perdeu o controle aqui! Não perde não! Eu morro com o baixo médio. É, mas ele pegou. Depois desse meu tem carro com o baixo. Ele tem três direções, né? Não. Ah, ele está na mão dele. Meu Deus! Ele bateu de frente o outro caminhão. Ele estava aqui. Aqui eu vejo melhor. Ele tirou em cima. Será que ele foi tirado assim? O que caraca ele estava na frente? Ele está na frente. Ele está na frente. Ele está na frente. Ele está na frente. Olha lá. Ele ficou com raio de caminhãozinho lá. Olha o que ele fez disso. Ele fez dele brecar por puta. Olha o que ele passou ele lá. Já passou o caminhãozinho que fechou ele. Não fechou não. Ele brecou, né? Ele ganhou um pouquinho. Ele ficou com raio de caminhão. Ele fez o caminhãozinho. Ele foi o nosso caminhãozinho. Ele tinha que ter uma chance... Ele foi Ubermãe. O caminhãozinho. Ele foi o meu carro. Ele fez o caminhãozinho. Ele foi o cara da vaga. Ele foi o cara do PC. Está pronto Tem aí, tá? Já estão atuando a vida Pode existir, gente tem Olha o caimbo, que não é esse daqui? Já passou a gente, olha É ali, né? Tem que querer fechar ele do meio de vez, da freada do meio de vez Não é esse daí não, é o outro da frente É o baú, né? Como é que foi esse? Como é que é esse? Aqui tá o idade, meu irmão Tem que saber que é um moleque pilotando ele também É, o cara tá falando assim É um moleque, né? Você viu o menino de casa? É, o de lá? Já lá passando a dele de casa Ou é aquele que curta o baseado pra poder viajar Tem muitos que faz isso Curta uma farinha pra ficar feio É porque tem um carro andando parado aí Tem um homem de perto Olha lá, mãe e mamãe já vem perto agora E aí E aí E aí E aí Comprou uma Bucato agora Comprou uma Bucato agora Tem que ir todo Bucato qualquer É aquela Iveco lá E aí E aí E aí